A partir de agora até as 2h05 da tarde, atualizando as notícias pra você, esse é o Hashtag Informei. Fazer direito, né? Hashtag Informei. Você pode participar, pode e deve participar aqui da nossa programação. Manda pra gente mensagem no 199-9196-9255, tá aí aparecendo na tela o nosso WhatsApp, o Instagram, arroba bandecampinas, no facebook.com.br bandecampinas, tá aí, ó, tudo aqui na tela aparecendo pra você. Manda mensagem, manda sua pergunta, a gente tira sua dúvida aqui no Hashtag Informei. Você participa com a gente, também conta como é que tá a situação aí no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. Tenho certeza que tem muito problema acontecendo por aí, então você pode e deve mandar mensagem aqui pra gente, 199-9196-9255 também no Instagram. No Instagram, inclusive, tem os bastidores aqui da TV e também algumas promoções, viu? Você não pode perder, não. Vamos começar a girar os assuntos do dia, então, falar sobre sarampo mais uma vez, é claro, né? Região toda em pânico por causa disso, o estado de São Paulo em pânico por conta dessa situação. E em Limeira, a prefeitura decidiu fazer uma ação um pouquinho diferente. Em vez de fazer com que os pais levem as crianças até os centros de saúde, as vacinas vão chegar até essas crianças nas creches. Letícia Alves, boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. As doses serão aplicadas amanhã e na quinta-feira em seis escolas municipais. As crianças que irão receber as doses das vacinas estão na faixa etária de seis meses a um ano. A vacinação acontece após o horário de saída da escola, das 17 às 19 horas, e os pais devem apresentar a carteira de vacinação. O objetivo é atingir 100% da cobertura vacinal. Não há casos confirmados de sarampo no município, mas foram notificados 19 suspeitas. Felipe. Obrigado, Letícia, pelas informações. Isso faz a gente pensar em alguma coisa. Se a montanha não vai a Maomé, Maomé que vem a montanha. A gente sabe que na nossa região tem muitos pais que não estão levando as crianças para vacinar. E isso é um problema, porque muitas das vítimas de sarampo até agora são justamente crianças até 5 anos de idade. Então, gente, tem que levar a criança para vacinar. A vacina está disponível em todos os centros de saúde, em todas as cidades aqui da nossa região. E essa iniciativa de Limeira tem que ser também estendida para outras cidades aqui da nossa região, porque a gente sabe que na escola, pelo menos, é o único lugar que todo mundo está ali junto para poder justamente tomar essa vacina e consegue tomar essa vacina de uma maneira mais efetiva do que simplesmente esperar o tempo dos pais, a boa vontade dos pais, ou seja lá qual for o motivo. Por falar em vacinação, está acontecendo uma campanha de vacinação antirrábica em Itapetininga. Hoje e durante toda a semana, as equipes vão passar nos bairros da zona rural da cidade para vacinar cães e gatos. Isso porque já houve uma notificação de morcegos encontrados na zona rural de Itapetininga, só que por lá não teve caso confirmado ainda não, pelo menos em morcego. Mas é uma forma aí de tentar evitar que a raiva se alastre. Então, atenção você que mora na zona rural de Itapetininga, as equipes estão passando nos bairros, tem a lista completa no nosso Facebook. Vamos falar de futebol agora, a novela dos técnicos dos times de Campinas. A gente já discutiu isso no jogo aberto regional agora há pouco, mas ainda assim o negócio continua quente pelos lados da ponte e do Guarani. Carlos Giacomelli, boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a você que acompanha ao Informei. A dança dos técnicos está a todo vapor aqui em Campinas. E o Felipe Jorginho foi demitido da ponte ontem, né, depois do empate de sábado contra o Esporte. E o Guarani procura novo técnico. Depois da primeira negativa do Cleina, o Guarani cogitou o Geninho, mas parece que o Jorginho, que foi demitido da ponte, passa a entrar na lista do Guarani. E já a ponte preta, fala-se do Cleina, agora está desembarcando no Majestoso. Então, especulações aí dos dois clubes e muito a se decidir nas próximas horas. Acredito que hoje ou amanhã, essas duas equipes já devem confirmar o novo treinador. Esperamos cenas dos próximos capítulos. Felipe, volto com você. Todos nós aguardamos, né, Carlão? Essa novela tem que ser resolvida o mais breve possível, especialmente do lado do Guarani, que está em último lugar na classificação da Série B. E precisa de uma reação, acima de tudo, precisa de uma renovação. Vamos encerrar? Faltam 20 segundos para chegar a Cátia Fonseca com o Melhor da Tarde aqui na Tala da Band. Agradeço demais a sua companhia. A gente volta a atualizar as informações da nossa região a partir das 10 para 7 da noite no Bando Cidade com o Walter Sena. Estou de volta amanhã a partir das duas em ponto para fazer esse resumão básico para você começar a sua tarde muito bem informado. Então você já sabe, né? Todos os dias eu estou aqui. Hashtag informei. Tchau, boa semana.